Boa tarde meus amigos, estou colocando a ração aí, essa é nova, ela é 20% de proteína premium 25 quilos, está 116, entrega gratuita, tá? É a mesma que eu alimento os meus cães todos, ó Todos eles comem, estrutura pelagem perfeita, ó Então, não tem essa de desculpa, meu cão não come Mamute está comendo, acabei de botar, só que é estrela Esse é o Aiva, só que o Aiva, ele gosta de comer a comida dos outros Marujo, ó 20% premium, tá? 116 reais, entrega gratuita na sua residência Esse é o Salazar, pelagem sempre perfeita Tá aqui, tá vendo? Essa é a Paçoca, Paçoca? Também comendo e a Frida também comendo, ó Temos os outros, mas acho que não precisa, né? Telefone é 47974001150 Somos de Penha, ração em casa